Música 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 Indo-se embora agora pra Votuporanga Pega a estrada agora Galera de Votuporanga Tamo indo pra Votuporanga agora hein É hoje o show no Votuporanga Clube Exatamente Isso mesmo As 21h Música Música A gente saia entrando aqui Dá a mãozinha agora Música E aí? Nossa, é lana, galera. Só a de cima. Caneleira, até caneleira, né? Jogador formado aí, motorista, ó. Jogador formado. Hoje tem. Ei, pai, hoje tem. CR7 e Messi, eu e você. Olha aí, comprei outro, vai ter vídeo novo. Agora não precisa se preocupar que eu vou gravar, tá? Tá bom? Eu vou gravar. Aí, agora vai ter vídeo novo. Olha aí, galera, agora deu certo, não precisa mais se preocupar. Acho que eu já gravo um, ou amanhã, pra ter um vídeo, entendeu?